Senhores, neste exato momento está acontecendo uma coisa realmente inacreditável com Ghost Recon Breakpoint e eu preciso compartilhar isso aqui com vocês, beleza? Vamos lá então. Ok, beleza guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, minhas redes sociais passando aqui, caso você não me siga em alguma delas, mas corre lá para poder seguir porque vale muito a pena, tem bastante conteúdo. Se você gosta do conteúdo que eu trago por aqui, com certeza você vai gostar também do conteúdo que eu posto por lá porque é um conteúdo parecido com esse aqui, só que feito de uma outra forma, beleza? Então vocês vão gostar bastante, dá uma passada por lá, principalmente no Instagram onde eu sou mais ativo, beleza? E vamos lá, continuar com o vídeo aqui, porque como eu disse, hoje eu trago para vocês uma situação inacreditável que está acontecendo aí com Ghost Recon Breakpoint. Esses dias eu postei um vídeo aqui sobre uma petição online, um abaixo-assinado que eu fiz exatamente para que a comunidade pudesse pressionar a Ubisoft para poder adicionar o modo offline a esse jogo aqui. E eu fiz isso porque essa é talvez a maior reclamação que eu vejo sobre Ghost Recon. Sempre tem gente reclamando disso aqui nos comentários, será que vai ter modo offline? Quando é que vai ter modo offline? Porque se não tiver modo offline, não sei o que e tal, aquela coisa toda. O pessoal sempre preocupado com um dia esses servidores serem fechados e a gente ficar sem poder jogar o jogo. Foi exatamente pensando nisso que eu decidi fazer essa petição, beleza? Eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês sobre isso que está acontecendo agora, mas antes de explicar tudo aqui, me deixem falar sobre a NZ7 Games, beleza? A NZ7 Games está rolando o site da NZ7 aqui, vocês podem comprar os seus jogos por um valor bem menor do que vocês encontram aí nas suas lojas virtuais ou até nas lojas físicas, ok? E usando o meu cupom de desconto WR5 a sua economia vai ser ainda maior. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, então vai lá e dá uma olhada, ok? Então, guerreiros, como eu ia dizendo, um modo offline iria beneficiar a todos, só que está acontecendo um negócio muito tenso na comunidade Ghost Recon. Parece que tem muita gente que discorda disso, aparentemente, não sei por que motivo, né? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui são as estatísticas do vídeo que eu postei esses dias, acho que foi anteontem que eu postei aí. E, inicialmente, eu imaginei que fosse uma coisa super simples, já que todo mundo estava pedindo por isso. Eu imaginei, pô, essa petição vai dar muito certo porque é exatamente o que o pessoal quer. O pessoal vai assinar, vai compartilhar e tal, está tudo certo. Só que, dá uma olhada nas estatísticas desse vídeo aqui, né? O vídeo, ele está com 2 mil views, está com mais ou menos 7 minutos e 35 de visualização média. Isso aqui é o tempo que o pessoal assiste em média, né? Então, isso quer dizer que as pessoas assistiram mais ou menos esse vídeo por 7 minutos e 35. Quem tem canal aí, sabe que essa é uma média bem alta. Ou seja, é um assunto que as pessoas realmente têm interesse. Então, assim, até agora, um bom número de visualizações. O link, só lembrando que o link para esse abaixo assinado vai estar aqui na descrição. Então, caso você ainda não tenha assinado, vai lá dar uma olhada. Só que o que eu quero mostrar a vocês é isso aqui, ó. Vou entrar aqui agora no link da petição, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só quantas pessoas assinaram essa petição. 2 mil visualizações. 180 pessoas assinaram isso aqui. Isso quer dizer que menos de 10% das pessoas que assistiram o vídeo assinaram essa petição. E eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Por quê? Alguém aí pode me explicar isso? As pessoas estão assistindo, assistem o vídeo quase inteiro, mas não assinam a petição. A gente precisa disso aqui para poder correr atrás desse negócio, pessoal. Ok? Então, o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte. Se vocês não assinarem isso aqui, já era breakpoint. Os servidores vão ser encerrados, ok? Pode não ser hoje nem amanhã, mas eles vão ser encerrados. Eu já comentei com vocês que o tempo médio aí de duração, a validade dos servidores da Ubisoft é de mais ou menos 10 anos. Ou seja, até 2029 isso aqui vai ser encerrado. Essa é a nossa última chance. A gente pode conseguir alguma coisa se a gente lotar esse abaixo assinado com assinaturas. Se a gente não fizer isso, pode ter certeza que já era, já era. É game over, ok? Só que tem uma outra coisa aqui, beleza? Me mandaram hoje isso aqui. E a gente vai dar uma olhada. Beleza, então. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Como eu disse, me mandaram hoje lá daquela comunidade do Facebook, né? Se eu não me engano, a da Ubisoft, né? Oficial, né? E aí, a gente vê aqui, é uma publicação do Marcos Vinícius. Ele postou o link da petição lá e aí ele comentou aqui. E aí, companheiros, tudo bem? Pessoal, acho que ele queria colocar aqui. Viemos pedir um minuto da sua vida para fazer, sei lá, talvez a revolução. Enfim, fez uma brincadeirinha aqui, uma piada. E aí ele continua aqui. Seria apenas uma ajuda, né? Teve um cara no YouTube, enfim, ele não quis mencionar o meu nome aqui por algum motivo. Não sei, mas enfim, não vem ao caso agora. O importante é que ele está divulgando a petição, ok? Vamos continuar aqui. Aí ele fala, teve um cara no YouTube que está fazendo um abaixo-assinado para adicionar o modo off no Ghost. Vamos ajudar. Vai que isso dá certo, né? E aí ele continua aqui. Vou deixar apenas um comentário meu. Vocês acham justo um jogo single player que o pessoal considera foda? Realmente o pessoal gosta bastante. Ter uma data de validade quando o server fechar? E aí ele ainda faz um comentário aqui embaixo. Eu não acho que vai mudar, mas bora colar isso nas publicações da Ubi. Então perceba que o cara, mesmo ele, entre aspas, achando que não vai dar certo, é uma opinião dele, né? Ele não acha que isso aqui vai dar certo. Mas mesmo ele achando isso, ele foi lá, assinou e compartilhou. É isso, ok? Aí o cara foi lá com a maior boa vontade, compartilhou o negócio e tal. E aí vamos dar uma olhada nos comentários, nas respostas aqui. Isso aqui que eu vou mostrar a vocês, talvez explique um pouco do porquê que naquele vídeo tem mais de 2 mil visualizações e só 180 pessoas assinaram. Beleza? Acho que isso aqui explica um pouco. Vamos ver. Aqui a gente tem um comentário do Marcos Fernandes. Lembrando, pessoal, não estou querendo dar expose de ninguém, não estou... Sabe? É a opinião do pessoal. Eu não estou dizendo que o cara... Que vocês têm que ir lá responder, falar mal. Não, não precisa fazer nada disso. Só estou mostrando a vocês como o pessoal na comunidade pensa a respeito disso. Porque assim, na minha opinião, o que eu acho? Eu acho que isso aqui é uma coisa que deveria unir toda a comunidade. Eu acho que isso aqui é um bem comum para todos. Eu acho que não deveria ter debate nisso aqui. Se você tem uma excelente internet e nunca teve problema com servidores, ótimo, ok? Só que entenda que muitas pessoas já tiveram problemas com Ghost Recon, ok? Por causa de internet, porque não tem uma boa internet. A gente sabe que a internet no Brasil é uma bosta, né? Então a gente tem problema com muita coisa nesse sentido. E sem falar que tem essa questão também dos servidores serem desligados. Eles vão ser desligados, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Aí o Marcos, ele comentou aqui. Marcos Fernandes, ele comentou aqui. Para que off? Ele já começa assim. Para que off? O negócio é colocar mais missões ou uma DLC nova. Para quem já fez todas, no caso. Sei que o jogo foi muito criticado quando foi lançado. Por ser uma mistura de tático com RPG e tal. Mas, ainda assim, tem muitos fãs que adoram e querem jogar. Eu entendo o comentário dele aqui. Só que, Marcos, entenda o seguinte. Uma coisa não exclui a outra, né? Você ter o modo offline garante que você vai ter o jogo para o resto da sua vida. Que o jogo realmente vai ser seu. Porque um jogo totalmente online, ele não é seu. Ele é da Ubisoft, ok? A qualquer momento, eles podem dizer, olha, fecha isso aí. Acabou, fecha isso aí. Ninguém está jogando mais, fecha aí. E a gente tem uma outra coisa aqui também. O suporte a esse jogo já foi encerrado. Então, assim, não tem mais missão, não tem mais DLC, não vai ter mais nada, ok? Então, a única coisa que a gente pode pedir para esse jogo é que ele seja nosso. É que ele tenha um modo offline. Essa é a única coisa que a gente pode pedir hoje para esse jogo. Não vai chegar mais nada, ok? E aí, na sequência, o Marcos Vinícius, ele comenta que adianta nada ter várias missões ou DLC novas e tal. Se quando os servidores fecharem, você vai perder tudo, né? Enfim, ele reforçou aqui o que ele já tinha dito, né? E aí, o Marcos, ele continua aqui, né? Mas ele não vai fechar. Veja, olha só a credibilidade que o cara dá a uma desenvolvedora. Ele simplesmente chega sem falar, mas não vai fechar. Não vai fechar, não acredite nisso. Não vai fechar, ok? O fato de ter uma notícia falando sobre que vão encerrar o suporte, quer dizer apenas que não haverá mais conteúdo criado, como DLC, por exemplo. Mas não tem nada a ver com encerrar o servidor. Quem espalhou isso é um alienado. Olha aí, olha aí. Estava tudo bem. Eu estava entendendo o lado do Marcos Fernandes aí até agora. Mas isso aqui que ele falou não faz sentido nenhum. Primeiro que ele aposta todas as fichas na Ubisoft, né? Não, não vai fechar. Ele está sendo categórico aqui. Não vai fechar, beleza? Acho que ele deve ter alguma informação que a gente não tem aqui. Mas ele está dizendo, não, não vai fechar, beleza? Ô, Marcos, só lembrando uma coisa pra você. Ano passado, em março, a Ubisoft já fez isso, ok? Fez isso com o The Crew, né? Ela encerrou os servidores do The Crew e mesmo as pessoas que já tinham comprado ficaram sem acesso ao jogo, beleza? Todas as pessoas que tinham esse jogo ficaram sem ele, porque ele era como o Breakpoint. Ele era totalmente online. A Ubisoft foi lá, cortou o acesso aos servidores e acabou o jogo. O que foi que a comunidade fez? A comunidade do The Crew caiu em cima da Ubisoft, em peso. Se organizaram, começaram a criticar e tal. E aí a Ubisoft voltou atrás, não em relação ao primeiro The Crew, mas em relação ao The Crew 2 e o Motor Fast. E aí eles vão adicionar agora modos offline, tanto ao The Crew 2 como o Motor Fast. Sabe por que eles fizeram isso? Porque a comunidade pressionou. Se a comunidade ficasse quieta ou se a comunidade ficasse criando debate, igual algumas pessoas estão fazendo nesses posts, não é só isso aqui não. Eu vi outros, ok? É porque eu só tô trazendo esse aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas eu já vi outros debates como esse em grupos do WhatsApp e tal. Gente, parem de debater. Isso aqui é um bem pra todos. Não tem por que debater por isso aqui. Não tem por que você ser contra isso aqui. Não tem nenhum motivo pra você ser contra isso aqui. E aí o Marcos, ele comenta aqui embaixo de novo, sem querer ser sem educação ou lacrar, mas você vai querer pagar pra ver? Ele ainda falou aqui, né? E aí a gente tem outras pessoas aqui comentando também. Veio aqui o Luiz Felipe dar o parecer dele. E aí ele comenta aqui, não acho que a Ubisoft vá fechar o server tão cedo. Olha só. É mais uma pessoa aqui com, sabe, com, assim, super otimista. Olha só. Essas pessoas esquecem que a Ubisoft já fechou vários outros servidores. A cada ano a Ubisoft fecha servidores. A Ubisoft já fechou os servers dos Splinter Cell, por exemplo. Vai tentar jogar um modo online do Splinter Cell pra ver se você consegue? Não consegue, tá fechado. Vai tentar jogar algum Ghost Recon antigo com um modo online? Não consegue, tudo fechado. A cada ano a Ubisoft vai fechando. É como eu disse, tem um prazo de validade ali de mais ou menos uns 10 anos. É disso que eu tô falando, cara. Sabe? Então, não entendo por que vocês são tão otimistas em relação a isso. A Ubisoft, ela vai fechar sim. No máximo, até 2029, pode ter certeza que esses servidores, eles vão ser fechados. Se até lá a gente não conseguir fazer com que eles implementem esse modo offline, pode ter certeza que o acesso ao jogo já era. Então, olha o raciocínio do Luiz Felipe. Primeiro, ele disse que não vai fechar por agora. Então, já tem a confiança. Isso aí não vai fechar por agora, não. Beleza. Segundo, que ele compara com o Wildlands. O Wildlands é um jogo de 2017. Ok? Então, assim, teoricamente, mesmo que esse prazo de validade de 10 anos realmente se confirme aqui, não chegou ainda a esses 10 anos. Só chegaria em 2027. Terceira coisa, Ghost Recon Wildlands, ele tem um modo offline. Se a Ubisoft fechar, vai fechar, na verdade. Não é se, é quando fechar. Porque vai ser fechado, gente. Não é se, é quando. Porque realmente vai ser fechado. Isso é certo, ok? Quando eles fecharem, os servidores do Ghost Recon Wildlands, a gente vai continuar jogando ele de forma offline. Coisa que não é possível fazer em Ghost Recon Breakpoint. E, por último, ele diz aqui que quando isso acontecer, que a gente já vai estar em outra vibe. Já vai estar jogando outra coisa. Cara, eu não sei você, mas eu continuo jogando vários jogos antigos até hoje. Ghost Recon Future Sold, eu jogo até hoje, né? Ghost Recon Advanced Warfighter, eu estava jogando esses dias, cara. Sabe? É um puta de um jogaço. Estava jogando esses dias. Todos eles jogando no modo offline, exatamente. Porque não é possível jogar online, né? Não existe mais servidores para esses jogos. E aí o Marcos Vinícius comenta aqui, mais uma vez, ele repete, né? Repete o argumento aqui. Aparece uma outra pessoa. André Luiz. Creio que pela quantidade de gente que joga, se houver a desativação dos servidores, vai ser depois que a Ubisoft naturalmente houver atualizado para o modo offline. Engraçado. Engraçado aqui esse comentário do André Luiz, porque é mais um comentário acreditando muito que a Ubisoft vai manter a palavra e que vai manter os servidores aí por tempo indeterminado. Só lembrando mais uma vez o que aconteceu aqui com o The Crew, ok? Que eles simplesmente fecharam e é isso mesmo. Deu, ok? Exatamente como eles fizeram com Splinter Cell Blacklist, como fizeram com Conviction, como fizeram com vários outros jogos, ok? E eles simplesmente chegam lá e fecham. Só isso. O jogo não está tendo mais a rentabilidade que eles gostariam que tivesse, então eles chegam lá e fecham. Acabou, é isso aí. Beleza? Então, eu não sei de onde vem toda essa crença desse pessoal de que a Ubisoft, ah, não, se ela for desativar os servidores, ela vai colocar o modo offline? Pode deixar. Vocês confiam bastante nessas desenvolvedoras, hein? Nossa, engraçado isso. E aí ele continua aqui. Eu vi o brother que iniciou essa campanha e cheguei a comentar isso num vídeo. Até porque, diferente do Brasil, lá fora as entidades de proteção ao consumidor que impõe certos cuidados com o tratamento aos consumidores. Olha só. Quer dizer, essas entidades vão cuidar dos servidores do Breakpoint, mas elas não cuidaram dos servidores do The Crew, por exemplo, que a Ubisoft só chegou lá e cortou e foda-se, né? Engraçado. Então, é isso aqui. Enfim, eles continuam o debate aqui. É aquela coisa, velho. É como eu disse. Isso aqui é uma das coisas mais bizarras que eu já vi, sinceramente. É uma das coisas mais bizarras porque eu tô vendo algumas pessoas debatendo sobre um assunto que não deveria haver debate. Eu acho que, assim, nessa história tem dois lados, realmente. É o nosso lado, o lado das pessoas que compraram esse jogo e que querem ter esse jogo pro resto da vida, querer jogar quando bem entender e tal. Esse é o nosso lado. E tem um outro lado que é o lado da Ubisoft, que tá meio que no foda-se. Falou, ó, tá aí, joguem aí, o servidor tá ativo aí. E quando eu quiser desativar essa merda, eu desativo. E vocês, entendeu? Vocês perdem o jogo e fiquem quietos. São esses dois lados que nós temos. Eu entendo que todos os jogadores deveriam estar do lado de cá. É como eu entendo, né? Todos os jogadores deveriam assinar essa petição e mostrar a nossa indignação pra Ubisoft. Mas o que eu tô vendo aqui é que tem pessoas que parecem que estão do lado da Ubisoft. Ghost Recon, o Breakpoint, o Wildlands e tal, eles são jogos únicos. Hoje, no mercado, não existe nenhum jogo igual a esses jogos aqui. Jogo de mundo aberto, cooperativo, com campanha e tal, com multiplayer também. Lógico que com modo offline não teria o multiplayer. mas com toda essa fórmula que ele tem, tático, com mundo aberto e tudo mais, não existe nenhum outro jogo igual. Eles são jogos únicos. E são jogos que vão se perder no tempo. No caso do Wildlands, não, porque ele tem um modo offline, ele vai continuar. No caso do Breakpoint, se ele não tiver esse modo offline, já era. Vai ser mais um jogo esquecido, né? Então, pensem nisso. Pensem nisso, porque quando isso, de fato, for acontecer, eu tenho certeza que muita gente vai pensar nesse momento, vai pensar nesse vídeo que eu tô fazendo aqui, e vai pensar o seguinte, pô, bem que ele falou, cara. Eu deveria ter assinado esse negócio. Eu deveria ter compartilhado. Se a gente tivesse feito essa grande corrente aqui, talvez a gente tivesse conseguido. Mas agora não. O jogo tá se perdendo aí, não tem mais o que fazer. Enfim, é o que eu acho, né? Comenta aí embaixo o que é que vocês acham em relação a isso, beleza? E, mais uma vez, vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima. E aí Tchau, 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 tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho